Boa noite pessoal, então sou o Bruno Betinho, loja da carabina, a gente vai fazer um testezinho para ver quanto tempo que o compressor, aquele compressor da Yang Heng famoso, que utiliza água, está tudo desligado aqui, quanto tempo ele demora para encher uma Behemoth, a PSR2 SF, essa aqui, a Wood, está cheio de manômetro, está cheio aqui nos seus 300 bar de pressão eu vou fazer o alívio com uma chave Allen conforme o manual, o que o manual diz? Utilize uma chave Allen 2.5mm e faça o alívio de pressão até chegar a pressão de armazenamento recomendada que é 100 bar, para que isso? Para que não esvaziar a tua carabina e não perder pressão 100% no cilindro e as vendações soltarem, então vamos seguir o manual, eu vou fazer o alívio de pressão até 100 bar e depois a partir de 100 bar eu vou encher com o compressor e ver quanto tempo vai levar para completar o nosso cilindro, certo? Então vou botar a chave aqui e vamos fazer o alívio. O que ele diz o manual? Girar no anti-horário e nunca dá mais de duas voltas. Vamos fazer aqui o teste. Lembrando, carabina no safe, ela está completamente desmuniciada, com certeza, tá? Então, essas seguranças para tu fazer aqui. E também vou colocar um óculos de proteção que é muito importante. Pera aí. Pronto, ó, crindo na freição, vamos fazer aqui o alívio de pressão da carabina. Ó, vamos ver. Vou fechar aqui para eu verificar a pressão que está aqui. 200 bar agora, tá? Vou aliviar mais uma vez. Lembrando, tá, pessoal? Aqui é o ajuste, o parafuso que é uma fenda é o ajuste da válvula reguladora e o parafuso que é a chave Allen é o alívio de pressão do cilindro. Mais um pouquinho aqui, vamos colocar ele aqui e vamos fazer o alívio. Fechar um pouquinho não, vou fechar totalmente para ver quanto que eu tenho. Ainda tem bastante para esvaziar. Vamos lá. Mais um pouquinho, ainda não chegou na parte amarela. Claro, passar um pouquinho do 100 bar também não é o fim do mundo, né? Mas vamos seguir o que diz o fabricante. Ainda não. Na cautela, né, gente? Não vamos se apressar porque isso aqui, até para evitar qualquer tipo de acidente, vamos na cautelinha. Aí, mais um trisquinho aqui e a gente vai chegar no 100 bar de pressão. Se eu achar o parafuso aqui agora, vem com o pergilho aqui. Aí, ó, eu ainda vou tirar mais um pouquinho, prontado 100% ali. É, cheguei numa pressão de 100 bar, né? 100 bar é o vermelhinho, ele tá aqui e aqui o pretinho é o PSI, né? Então, 100 bar feito aqui. Gente, dos 180 cc dela, eu confesso que eu não sei dizer quanto que tá 100 bar aqui, quanto de ar que tem aqui dentro, tá? Então, o que acontece? Eu vou fechar um pouco mais a válvula, apertei bem, não vou roxar, obviamente, né? E vou me encher, peraí. Primeira coisa, eu vou setar o nosso, o nosso alarme aqui dos 300 bar, né, que esse, esse compressor tem. Eu consigo, ah, colocar um, uma, uma, um alarme ali, ou seja, quando eu chegar ali naquela pressão, ele vai parar automaticamente, vai ser um alarme também. Hoje eu vou ligar minha bomba, pra ela já ficar refrescando, e aqui a gente vai fazer a função da cara dele. Vou virar aqui, ó, tô usando a caixa pra não ficar pressionando a alavanca de engatilhamento, né? No chão, né, na mesa, né? Então aqui a mesa, deixa eu só tirar aqui o... Olha aí, aqui, vou deixar aqui em cima. Colocar o bico, né, um gatinho rápido já, prontinho, a gente coloca aqui, certo? E aí, é só ligar e ser feliz. Lembrando, tá, as válvulas de expurgas que se estilam abertos, a gente fecha todas elas. E aí, liga, ele tá em 22 graus. Vamos ver o tempo aqui, eu vou colocar aqui, ó, um cronômetro aqui, pra gente ver o tempo que vai demorar, certo? Vou ligar aqui e vou dar o start. E aí, ó, pra gente ver o tempo que vai demorar, certo? E aí, ó, pra gente ver o tempo que vai demorar, certo? Vamos lá. Aí ó, acertou o line, chegou em 300 bar aqui, perto né, não sei se está 100%, que desliga ele para não ficar pitando, depois eu vou olhar a carabina, eu vou abrir as válvulas de espurda, já é seguro eu desconectar a minha carabina, levou 1 minuto e 7, dá 1 e 8 aqui, eu demorei um pouquinho mais para parar, 1 minuto e 8 segundos, 7 segundos para encher a minha carabina, e está aqui ó, 300 bar, teste realizado, obrigado aí, aqui uma PSR2 de 180 cc, se possível eu vou fazer o teste com a PSR3 que é 280, ou seja, eu tenho 100 cc a mais, obviamente o tempo vai aumentar um pouquinho, mas não vai ser o fim do mundo, sem esforço nenhum, ninguém soou, tive que só segurar o compressor ali para ele não sair voando, porque ele treme bastante, valeu!